Operação Condor, completa 40 anos, criada para neutralizar e reprimir grupos que se opunham aos regimes militares na América do Sul, ela foi lembrada em um encontro aqui em Brasília. Tudo começou no fim de 1975. Relatos históricos dão conta de que representantes dos governos de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai se aliaram para combater em conjunto comportamentos de cidadãos considerados subversivos pelos regimes ditatoriais desses países. Nascia, sim, a Operação Condor. Para lembrar os 40 anos da operação, representantes do governo, da sociedade civil e vítimas de regimes ditatoriais dos países do Mercosul se reuniram em Brasília. Os nossos países, eles colaboravam entre si para promover repressão, para promover lesão aos direitos dos nossos cidadãos. E como é simbólico que passado tanto tempo, nós hoje temos um processo de integração regional cuja base é a proteção, a afirmação e a ampliação dos direitos humanos. O jornalista Luiz Cláudio foi testemunha do único flagrante já feito da Operação Condor. Foi em 1978, em Porto Alegre, e envolvia a prisão de perseguidos pelo governo uruguaio. Eles achavam que eu era mais o uruguaio do grupo da Lília. Isso provocou uma tremenda desconexão entre eles. Eles foram obrigados a levantar aquela operação, que era uma operação de prisão ilegal. No Brasil, a Operação Condor foi descrita no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O trabalho de reparação às vítimas é feito pela Comissão de Anistia, criada há 14 anos, com o intuito de reparar violações aos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988. Até janeiro de 2015, a Comissão havia recebido mais de 74 mil pedidos de anistia, declarando mais de 43 mil pessoas anistiadas políticas. O fato de o Brasil ter sido muito mascarado, ter sido escondido pela imprensa mesmo, nós temos hoje, infelizmente, pessoas dizendo que o tempo da ditadura era melhor. Durante o seminário, foram propostas medidas a serem adotadas pelos países do Mercosul, para combater violações aos direitos humanos na região. As sugestões vão ser levadas ao órgão que reúne as autoridades em direitos humanos do Mercosul, para que possam ser discutidas e adotadas pelos governos do bloco. A possibilidade de que as sociedades dos nossos países possam se reunir para promover sugestões aos governos sobre a implementação de políticas de memória, de verdade e de justiça, é uma abertura para que esse processo de integração regional desemboque numa construção de uma identidade entre os nossos povos.